Olá alunos, tudo bem? Primeira série do Colégio Caldas. Professor Pedro, professor de Química. A gente agora vai estar fazendo esse outro formato de aulas, né? Voltando às raízes, o quadro, né? E a tudo aquilo que vocês gostam. Bom, a gente vai estar falando aí sobre a apostila 2, o capítulo 8. O tema da aula é números quânticos, né? Nós vamos ver aí que números quânticos são números, tá? Que localizam o eletro na eletrosfera. Toda vez que eu localizar o eletro na eletrosfera, eu vou estar dando essas quatro coordenadas, os quatro números quânticos que localizam ele na eletrosfera. Para vocês entenderem bem, vamos fazer uma analogia. Imagine que você quer localizar alguém em uma cidade. Então você vai dar o nome da cidade, vai dar o número da rua, o nome da rua, o número da rua e o CEP. Ou seja, você me deu coordenadas geográficas para eu localizar alguém nessa cidade. A mesma coisa são os números quânticos. Vão ser quatro números que vão servir de coordenadas geográficas para você localizar o elétron na eletrosfera. Então o primeiro número quântico que a gente vê ali, vai ver aí o número quântico principal representado pela letra N. O número quântico principal representado pela letra N vai especificar a camada que esse elétron está na eletrosfera. Então nós sabemos que o átomo tem um núcleo e ele tem sete camadas eletrônicas, que vão da K até a Q. Se eu tenho o número quântico principal N igual a 1, quer dizer que o elétron está na primeira camada. O número quântico principal é igual a 2, o elétron está na segunda. Igual a 3 terceira, 4 quarta e assim por diante. Lembrando das camadas, né? A primeira camada é K, a segunda é L, a terceira é N, a quarta é N, a quinta é O, a sexta é P e a sétima é Q. Então o primeiro número quântico muito tranquilo. Você consegue localizar este número quântico pelo próprio subnível, que a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Mas nesse caso desse subnível aqui, a gente percebe que por ele ser 2P3, o número quântico principal dele seria 2. Então na própria notação do subnível você consegue identificar ele muito fácil. O segundo número quântico é um número quântico azimutal, representado pela letra L. E esse número quântico vai especificar a subcamada. Então nós sabemos que dentro dessas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, existem regiões ainda menores, que são as subcamadas ou subníveis. E aí nós temos 4 números quânticos diferentes, porque nós temos 4 subníveis diferentes em relação ao número quântico azimutal. Quando o subnível é S, o L igual a 0. Quando o subnível é P, o L igual a 1. Quando o subnível é D, o L igual a 2. E para terminar, quando o subnível é F, o L igual a 3. Segundo número quântico, é só memorizar. Tomem cuidado, porque o primeiro número quântico começa com N igual a 1. O segundo número quântico, que é o L, começa com 0. E muitos alunos colocam L igual a 1 para o subnível S. Sendo que não, L igual a 0 para o subnível S. Tá bom? O terceiro número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra ML ou apenas N. E ele vai especificar o orbital. O orbital é aquela região onde nós vimos nas aulas dos capítulos 6 e 7, na aula anterior, onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar o elétron. E nesse orbital, que é representado por essas caixinhas aqui, eu posso encontrar no máximo 2 elétrons. Então, o número de orbitais que um subnível tem é muito em função da quantidade máxima de elétrons daquele subnível. Vamos recordar, né? Subnível S, ele tem no máximo 2 elétrons. Então, ele vai ter apenas um orbital que vai ter 2 elétrons. Ele só tem um número, esse orbital, esse orbital, orbital 0. O subnível P, ele tem no máximo 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, quer dizer que ele vai ter 3 orbitais. Porque em cada caixinha, em cada orbital, eu comporto 2 elétrons. O subnível D, que nós sabemos que tem no máximo 10 elétrons, ele vai ter 5 orbitais. Porque 10 dividido por 2, 5, certo? Lembra que em cada orbital, que é representado por essas caixinhas aqui acopladas uma na outra, eu só posso encontrar 2 elétrons. E o subnível F, que é o último aqui, ele comporta no máximo 14 elétrons. Se ele comporta 14 elétrons no máximo, ele vai ter 7 orbitais. Os orbitais têm números, como vocês podem perceber aí, né? O subnível S só tinha um orbital 0. O P, como é que eu dou esses números? Sempre o do meio vai ser 0. A esquerda, menos 1. A direita, mais 1, tá? Então, aqui deixa eu dar uma corrigidinha. Tá mais 2, mas na verdade é mais 1, tá bom? Aqui o subnível D. No meio, 0. A esquerda, menos 1, menos 2. Os negativos. A direita, mais 1 e mais 2. Subnível F. 0 no meio. A esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. A direita, mais 1, mais 2, mais 3. E o último número quântico que nós temos vai ser o número quântico de spin. Que é representado pela letra S ou MS. Esse número quântico, ele vai especificar a rotação do elétron. Se eu tiver uma setinha pra cima, quer dizer que eu vou ter o elétron rodando no sentido horário. No sentido convencional, como você mexe a panela aí da sua casa. E por incrível que pareça, por uma convenção, quando essa seta pra cima, o número associado a ele é menos meio. E, quando eu tenho ele no sentido anti-horário, uma seta pra baixo, vai ser mais meio. Lembra que existe uma ordem pra colocação desses elétrons. Primeiros todos no sentido horário, os orbitais, e depois todos no sentido anti-horário. Bom, agora como é que isso tudo cai em exercício? Isso é a teoria. Então, eu botei quatro exemplos aqui pra gente testar um pouco dessa teoria dos números quânticos em exercícios, tá? Os exemplos da letra A e B, eu dei o subnível e peço pra vocês determinarem esses quatro números quânticos. O exemplo da letra C e B, eu dei os números quânticos e peço pra você determinar o subnível. Então, vamos começar. O primeiro número quântico aí, que é desse subnível, o 2P3, vai ser N igual a 2, porque indica a camada que esse subnível 2P3 está, correto? Bom, o segundo número quântico eu vou extrair do subnível. Qual é o subnível representado aqui? É o P. Quando o subnível é o P, quer dizer que meu L é igual a 1. Então, você vê que L é igual a 1. O subnível P, nós vimos que ele tem três orbitais. Então, vamos representar os orbitais do subnível P aqui. Três caixinhas. Que beleza, que bonitinho, né? Eu também achei. Então, no meio zero, à esquerda menos 1 e à direita mais 1. Quantos elétrons eu tenho no subnível P? Três. Então, vou colocar sempre da esquerda para a direita, tentando deixá-los desemparelhados em orbitais separados. Lembra da videoaula passada, regra de Hande isso. Então, primeiro elétron, sentido horário, para cima primeiro. Segundo elétron, terceiro elétron. Esse elétron aqui, que é o terceiro, porque é 2P3, é o terceiro elétron, subnível 2P. Ele parou em que caixinha? Ah, Pedro, ele parou na caixinha mais 1, orbital mais 1. Então, quer dizer que o meu ML vai ser igual a mais 1, certo? E para terminar a rotação dele, está para cima? Sim. Se está para cima, a rotação vai ser o quê? Mais 1. Então, fizemos aí os quatro números quânticos da letra A. Vamos fazer agora a letra B. 5F10. Opa! Vamos ver aí, certo? Aqui, na verdade, gente, para cima é menos 1,5, né? Deixa eu alterar aqui. Desculpem. Mas vamos voltar ao que interessa. Lembrando que quando só tem um elétron, ele vai estar para cima e é menos 1. Agora, vamos para o 5F10. Como é que é o 5F10? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver vai ser esse número aqui, o número da camada. 5F10 quer dizer que N vai ser igual a 5. O segundo número vai ser o subnível. Qual é o subnível que eu tenho? F. Então, quer dizer que meu L vai ser igual a 3. O subnível F, nós vimos que tem 7 orbitais. Então, vamos desenhar os orbitais do subnível F aí. Bonitinho. Olha que grandão, que legal. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar mais um aqui. Aqui, 7. Bom, 7. Nós sabemos que o do centro é 0. À esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. À direita, mais 1, mais 2 e mais 3. Bom, são 10 elétrons. Primeiro, eu vou adicionar todos no sentido horário, para cima. E depois, no sentido anti-horário, para baixo. Então, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu tenho que adicionar mais 3. E eu não posso continuar cumprindo a regra de Hund, porque eles já estão aí todos preenchidos, os orbitais. Então, eu vou precisar adicionar mais 3 elétrons, e eu vou começar sempre dos negativos. Deixada para a direita. Então, 7, 8, 9, 10. Esse elétron, o último adicionado, o décimo, ele parou aqui. Em qual caixinha, em qual orbital? Menos 1. Então, quer dizer que o meu ml vai ser igual a menos 1. E para terminar, o spin. Lembra que eu me enganei, me enroquei, mas logo depois eu corrigi aqui em cima. Quando está para baixo, por incrível que pareça, é uma convenção. E convenções, a gente não questiona, a gente adota. É o quê? Mais 1. E quando está para cima, é menos 1. Bom, agora a gente vai fazer o processo inverso. Eu dou os números quânticos e peço o subnível. Vamos lá. Também é fácil, não tem problema nenhum. Bom, até fazer de azul para ser algo que se destaca no primeiro exercício e no segundo. O primeiro número quântico que ele deu é N igual a 4. Então, você começa com o subnível aqui, ó, 4. Começa sempre pelo número. Depois, o L igual a 0. O L igual a 0 é característica de subnível S. Então, você vem aqui, ó, 4S. Já montei uma parte do subnível. Agora, o subnível S, nós sabemos que só tem um orbital, porque no máximo ele tem dois elétrons. Então, eu vou desenhar o orbital aqui do subnível S. Que bonito. 0. E aí, nesse subnível S, que só tem um orbital, por isso o ML igual a 0, o spin está mais meio, está para baixo. Se tem um elétron com o spin para baixo, quer dizer que já teve outro com o spin o quê? Para cima, no sentido horário. Então, obrigatoriamente, quando já tem um desse assim, quer dizer que já existe um outro, tá? No mesmo orbital. Então, para cima aqui também. Logo, vai ser 4S, 2. Certo, gente? Bom, para terminar, a letra D. Bom, N igual a 3. Então, você vai vir aqui e vai botar um 3. L igual a 2. Quando L é igual a 2, o meu subnível vai ser D. Então, 3D. Bom, o subnível D, nós sabemos que ele tem 5 orbitais. Vamos desenhar aqui os orbitais do subnível D. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No meio é 0. À esquerda negativos, menos 1, menos 2. À direita positivos, mais 1, mais 2. Então, quer dizer que 3D, eu já representei aqui. E quando o ML é mais 2, ou seja, quando está aqui, eu tenho um spin menos meio, ou seja, está para cima. Se eu sei que a ordem de preenchimento é da esquerda para a direita e já existe um elétron no ML mais 2 com o spin para cima, quer dizer que nos orbitais anteriores também tem elétrons com spins para cima. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui vai ser 3D, 5. Bom, galera, era mais ou menos isso. O módulo está bem resumido aí, capítulo 8. Espero que vocês consigam fazer os exercícios da apostila eleva e também o roteiro de exercícios que vocês recebem semanalmente da coordenação da escola. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse formato de aulas também em quadro. É legal, eu gosto de usar a tecnologia, mas eu estava sentindo falta no quadro. E a gente vai começar a trabalhar dessa maneira também. Forte abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.